Ele vem vindo aí. É o Inovatis, o primeiro projeto do Núcleo de Mobilidade Elétrica da SATIC. Ele representa um avanço que promete diversas vantagens. Os veículos elétricos têm várias vantagens. Dentre as vantagens, a gente pode citar a questão ambiental, que é uma questão extremamente importante. O impacto ao meio ambiente é muito menor se comparado ao impacto utilizando o petróleo como combustível. A questão de saúde pública, a gente tem nas grandes cidades uma quantidade enorme de poluentes que são gerados em função do transporte. Com o carro elétrico isso é... O veículo teve o motor de combustão substituído pelo elétrico. Para realizar a transformação, uma equipe formada por aproximadamente 40 pessoas, entre acadêmicos e professores de diversos cursos da instituição, trabalharam no projeto. O principal objetivo é a formação de profissionais para trabalhar na área de mobilidade elétrica no Brasil. No Brasil e também fora do Brasil. Então é uma área nova, que necessita de profissionais. Então a gente, inicialmente, a gente trabalhou num projeto de conversão de um veículo a combustão para elétrico, para ter conhecimento de como que... quais são as dificuldades para se fazer esse tipo de conversão. Então o principal objetivo era capacitar profissionais e professores para desenvolver esse projeto e criar expertise na área, para projetos futuros. Entre os acadêmicos que contribuíram na criação do Inovates estão o Fernando e a Natielli. A importância de vivenciar na prática o que aprenderam na teoria encanta os futuros profissionais. O que eu pretendo trabalhar, eu gosto muito, me interessei durante o projeto, também no próximo projeto que está sendo desenvolvido, o planejo de estar trabalhando nele e quem sabe mais para frente, se tudo der certo, a gente trabalhar numa empresa da área. O engenheiro hoje não pode ter só o conhecimento da parte mecânica, ele precisa ter o conhecimento da parte elétrica, que é uma parte que está entrando na atualidade. Veículo elétrico é o nosso futuro. Quem observa o simpático veículo andando pelas ruas da instituição, nem imagina que nele foram empregados sete meses de trabalho duro e investidos R$ 55 mil para concluí-lo. Um esforço na caminhada em direção ao avanço tecnológico. Então entre, aperte o cinto, porque o futuro é logo ali. E a gente pretende que a gente consiga desenvolver mais alguns projetos futuros nessa área para motivá-los cada vez mais a trabalhar com essa área de mobilidade elétrica, que é algo que não é futuro, na verdade já é presente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.